A nossa saudação a todos quantos estão acompanhando a TV Cidade da nossa farropilha e de modo especial a todos os aposentados que fazem parte da associação dos aposentados e pensionistas a Popenfar ou não nós estamos aqui na companhia de todos vocês para trazer muitos esclarecimentos em diversas áreas porque como é praxe a Popenfar tem este espaço aqui na TV Cidade nós queremos agradecer a toda a equipe diretiva da TV e lembrar para vocês também telespectadores que se tiverem algumas dúvidas sobre este tema que nós iremos abordar nesta data vocês podem entrar em contato com o nosso WhatsApp que é o 99960014 e daí numa outra oportunidade a gente poderá esclarecer tantas dúvidas possíveis que poderão aparecer e no programa de hoje nós vamos abordar um tema sobre imposto de renda nesta época todos os anos o pessoal ouve falar muito imposto de renda pessoa física então nós vamos saber o que que vem a ser isso aí quem pode quem deve e todos são obrigados a fazer com que declarar o seu imposto de renda então tudo isso nós vamos saber no programa desta data e aqui com a gente nós contamos com uma contadora que ela presta serviço inclusive junto a Popenfar a Zélia Amaral e também o mestre né que é marido dela também o mestre Amaral que está aqui com a gente e nós queremos dar a saudação e agradecer a presença deles aqui no nosso programa nesta data e daí Zélia tudo bem? tudo bem minha saudação a todos tudo bem estamos aqui hoje então para tentar esclarecer algumas dúvidas do pessoal colocar né esse assunto que começou hoje né a ser mais divulgado sobre imposto de renda eu quero saber do 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 Amaral aqui que ele é mestre nesta nessa área de contabilidade né seja bem-vindo aqui também no nosso programa afinal de contas família que trabalha unida permanece unida né minha saudação a todos os telespectadores que estão na escuta e agradecer a oportunidade e dizer que esse assunto que a gente vem conversar aqui é é bastante pertinente nessa época do imposto de renda que como a Zélia frisou inicia hoje para entrega até o dia 30 de abril e como esse assunto é muito delicado com várias nuances então a gente veio aqui para tirar algumas dúvidas através desse programa esta então a apresentação da Zélia e do marido dela o Amaral bom nós fizemos aqui algumas perguntas porque é necessário também fazer algumas perguntas para para os contadores aqui que para prestar umas informações a todos vocês a primeira pergunta que nós formulamos é quem está obrigado a integrar a declaração de imposto de renda 2019? bom então assim são várias as situações que obrigam né o contribuinte a entregar a declaração então assim quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 28.559,70 o que que são esses rendimentos tributáveis? salários, aluguéis, quem recebe prolaboridas né proprietárias de empresa que prestou serviços mediante RPA ou seja os autônomos né que não tem nenhuma vinculação e prestam serviço para alguma empresa que emitem RPA rendimentos de aposentadoria então esses são basicamente os rendimentos tributáveis então por que que esse é importante observar esse valor? principalmente na categoria dos aposentados né muitos se aposentam e continuam trabalhando a grande maioria então o que que acontece? neste caso tem que somar o que recebe de aluguel e o que recebe de aposentadoria tá então esse esse item aqui é muito importante ser observado tá esse é o primeiro item da lista quem também recebeu rendimentos isentos ou tributação exclusiva desculpe acima de 40 mil reais no ano de isso tudo referente ao ano de 2018 tá rendimentos de o que que são esses isentos ou não tributáveis são rendimentos de caderneta de poupança o que rendeu rendimentos de aplicação financeira recebeu auxílio doença do INSS ou sacou fundo de garantia no decorrer do ano passado pessoas que se aposentaram no ano passado por exemplo podem ter recebido o FGTS aquela cota do PIS que ficou lá retida né que pode ter sacado e lucros isentos de participação da empresa quem além de ser aposentado e trabalhar pode ser sócio também de uma empresa e receber lucros então se o montante é 40 mil reais ou superior somando todos esses itens caso a pessoa tenha independente de ter recebido os tributáveis também está obrigado a entregar É, eu acho que isso é muito importante essa informação para todos os nossos telespectadores uma outra coisa, a gente sabe que tem o início também deste recolhimento do imposto de renda a entregar a declaração mas tem um prazo definido para encerrar esta entrega da declaração, Zélia? Sim, a entrega começou oficialmente hoje então hoje a Receita Federal começou a receber as declarações e termina no dia 30 de abril neste ano se passar do dia 30 de abril começa a ter multa pelo atraso na entrega Portanto, quem não entregar até dia 30 vai ter multa e as multas, como é que serão? Bom, a multa mínima é 165 reais essa é a multa mínima e a máxima é até 20% do valor do imposto devido então se a pessoa tem lá, vamos dizer 10 mil reais de imposto devido na declaração um exemplo, e atrasa a multa é 2 mil reais então a multa mínima é 165 reais se não teve nada de imposto devido mas mesmo assim estava obrigado a entregar vai pagar os 165 que é a multa mínima e a máxima 20% do imposto devido Mesmo assim, se o senhor ou a senhora esquecer, depois vai vir algum recado até a sua residência, até a casa de alguém, Zélia, ou não? Não, a Receita Federal não manda nenhum comunicado dizendo que a pessoa estava obrigada e não entregou o que que acontece? Quando a pessoa vai consultar o seu CPF ou vai fazer alguma compra que o seu CPF vai ser consultado vai ter uma mensagem pendente de regularização em vez de estar escrito lá situação regular, que é quem está todo em dia vai aparecer pendente de regularização isso significa que ela está com alguma pendência não entregou alguma declaração de imposto de renda que estava obrigada E tem muita coisa que acontece muitas, por exemplo, não declara está isento tem alguém que está isento em declarar imposto de renda? Sim assim, além daqueles dois tópicos que eu comentei antes existem outros que tornam a pessoa obrigada a entregar a declaração Mas então vou falar dos que estão isentos e depois eu continuo os obrigados Quem está isento então? Quem recebeu rendimentos tributáveis abaixo de R$ 28.559,70 não está obrigado a entregar Quem tem bens de valor inferior a R$ 300 mil Como que apura este valor de R$ 300 mil, para saber o bem? É o custo de aquisição Então, assim, comprou uma casa há 20 anos atrás por R$ 50 mil Hoje ela vale R$ 200 mil Mas, para apurar essa cota de R$ 300 mil de patrimônio se está obrigada ou não é o R$ 50 mil custo de aquisição Então, vai apurar o montante do seu patrimônio O que entra nesse patrimônio? Então, casa, terreno, carro, conta bancária se tem participação em empresa tudo que é bens isso é o patrimônio para apurar os R$ 300 mil para ver se está obrigado ou não tudo pelo custo de aquisição Esses, basicamente, são os que estão isentos abaixo de R$ 300 mil ou o rendimento inferior ou também se está obrigado a entregar mas entrega como dependente de outro declarante e também não precisa fazer uma própria porque daí todas as suas informações vão junto com o com o outro declarante onde ela consta como dependente Comunicamos aos nossos telespectadores que estamos apresentando aqui o programa da Popemfari hoje abordando o imposto de renda que já iniciou, evidentemente, e vocês têm que declarar o seu imposto de renda Não esqueçam, hein? Nós vamos fazer agora um intervalo aqui para os nossos reclames, diríamos os nossos apoiadores e a gente volta aqui para falar com a Zélia e vamos pedir para o Amaral, já que ele é mestre em contadoria alguma coisa parecida assim ele vai falar para os nossos telespectadores A gente já volta! O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente O cooperativismo também é para você Informe-se e participe Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor Olá! Estamos retornando aqui com o programa da Popenfar aqui na TV Cidade A nossa saudação para, de repente, para quem acessou-nos, né? Através da imagem, neste exato momento aqui do programa nesta data Então nós estamos falando sobre a declaração de imposto de renda A Zélia e o Cláudio, mais a Zélia, explicou até agora Ela falou sobre a obrigatoriedade, né? De entregar a declaração de imposto de renda Sobre o prazo, até quando? Até o final de abril E quem não entregar, por exemplo, no prazo Vai ter multa Ela falou também, tem para uns Tem uma multinha baixa Mas, dependendo do caso, pode ser um pouco mais, né? E nós vamos continuar aqui Falando, e como eu disse no início De que a gente tem que escrever alguma coisa, né? Porque nem tudo dá para a gente gravar E, então, saber agora os cuidados Que o aposentado deve ter Em relação à sua declaração de imposto de renda A Zélia fala Depois o Cláudio vai falar de uma coisa muito importante também para vocês Bom, os cuidados principais que o aposentado tem que ter É justamente cuidar, principalmente, quem ainda continua trabalhando Que é a soma, né? Dos seus salários Mais a aposentadoria E alguns, em muitas situações, tem aluguéis também que recebe Então, todos esses três rendimentos têm que ser somados Para ver se ele está obrigado O que, normalmente, só com o salário e a aposentadoria Mesmo que receba um salário mínimo Já ultrapassa esse valor mínimo na obrigação, né? Alguns ainda têm aluguéis Alguns podem ter até alguma coisa relacionada à atividade rural Então, se emitiu nota no talão de produtor Também tem que ter esse cuidado De juntar essa informação com os outros Para ver se dá obrigatoriedade ou não Porque muitos acabam caindo na malha fina pelos aluguéis Esquece do aluguel ou alguma outra coisa E outra coisa muito importante As pessoas, em algumas situações Entram com alguma reclamatória do INSS Para fazer a revisão do valor da aposentadoria Aí recebem esses atrasados tudo junto Num determinado mês Então, também tem que ser informado Caso contrário, isso vai cair na malha fina Então, esses são os principais cuidados Principalmente que os aposentados têm Porque eles acabam tendo várias fontes de renda Em muitas situações Por exemplo, um caso aqui que me vem agora Eu não sei se, de repente, tu tinha falado sobre este tema agora Por exemplo, eu Eu estou aposentado Eu continuo na ativa Estou trabalhando Tenho carteira assinada Pelo menos eu estou dando um exemplo E, como tendo carteira assinada Vai numa conta específica Um valor sobre o fundo de garantia A pessoa, no caso, tem que declarar também isso aí ou não? O salário, sim O fundo de garantia Se recebe mensalmente, sim Teria que declarar Só que, nesse caso O fundo de garantia sacado mensalmente Ele não é rendimento tributável Ele entra lá nos isentos ou não tributáveis Lá naquela cota dos 40 mil por ano Ele não tem nenhum tipo de imposto em cima Mas ele deve ser declarado, sim É, já uma dúvida que eu tinha E que poderá também esclarecer até o nosso telespectador Agora eu quero saber do Cláudio Vamos colocar o Cláudio aqui na roda também Já que ele é mestre, hein? Mestre em que mesmo? Gerência de serviços Ah, tá, tudo bem E quero saber o seguinte Tem alguma isenção de imposto de renda por ser aposentado? Por ser aposentado, não Não Mas pode existir alguma Alguma Isenção da seguinte forma Se ele teve algum tipo de doença Existem várias doenças classificadas pela Receita Federal Que podem ser consideradas, daí, para o aposentado como isentos Aí tem que fazer um pedido junto à Previdência Social Dizendo que ele tem essa doença Apresenta lá na Receita Federal E o que acontece? Aí ele vai ficar isento do imposto de renda Tem outra parte, né, Zé, da declaração Por causa da idade também do aposentado Que pode ser uma parte isenta, né, Zé? Isso, é Os aposentados a partir de 65 anos de idade E a primeira faixa do imposto de renda Que é em torno de R$ 1.900 Eles ficam isentos Então, por exemplo Uma pessoa recebe, vamos dizer assim Um salário R$ 3.500 de aposentadoria por mês, tá? A partir do momento que ela Que ela completa 65 anos Até R$ 1.900 é isento Então, ela só tributaria os R$ 1.500, R$ 1.600 de diferença Essa é uma das isenções que tem automática Esta, a partir dos 65 anos de idade A primeira faixa do imposto de renda fica isenta O que dá em torno de R$ 16.000 por ano, mais ou menos, tá? Ou, então, essa outra situação Que é de doenças graves, mediante o laudo do INSS Aí fica isento de todo o valor Mais alguma coisa a respeito disso? Cláudio? Não, a princípio seria isso aí, Ricardo Tem que ficar bem atento, então Nossos aposentados e pensionistas, né? Isso, tem que pegar e se informar com um contador Que daí o contador vai passar as informações E dizer pra ele a forma que ele consegue Se isentar dessa parte do imposto de renda Tá ok? Isso é muito útil, né? Pra pessoa não ficar desnorteada, né? É, quando tem dúvidas tem que chegar ao contador Vem lá até a Popenfar E que vocês estão lá pra passar essas informações, não é mesmo? Isso aí Entra em contato com a Popenfar E depois em contato com o nosso escritório Que a gente esclarece daí Qualquer dúvida pelo WhatsApp, né? 999-60-0014 Aqui na TV Cidade Nós estamos apresentando e continuando aqui Com a Zélia e com o Cláudio Sobre o imposto de renda, né? Esquecendo que nós estamos já no período de declaração Que iniciou no dia 7, né? E vai até o fim de abril Então é muito importante O pessoal estar atento E não deixar pro dia 3 de maio, não é mesmo, Zélia? É, exato Outro item importante aqui também Pessoas que tem aqueles planos de previdência complementar PGBL, VGBL Que fazem o saque Isso também tem que ser levado para a declaração de imposto de renda Porque na grande maioria Tem um imposto de renda retido neste saque Dependendo do tipo de plano, né? Eles tributam o total ou só o rendimento Então, às vezes, eles têm um valor retido bem considerável Que na hora de fazer a declaração Pode até ter alguma restituição Então, isso também tem que ter muito cuidado Tem acontecido bastante o pessoal agora, né? Como há muito tempo, né? Que já entrou esses planos O pessoal tem feito os saques Então, tomar bastante cuidado Se fez esses saques E no banco pedir o extrato Para que seja bem feito Bem analisado essa situação Que, às vezes, até consegue restituir Um valor de volta É, é de fato, né? Isso aí E uma coisa, por exemplo Muitos aposentados Muitas pessoas também Têm planos de saúde, né? E um plano de saúde Dependendo da idade Por mês é mil Outro paga 900 Outro paga 800 E no decorrer do ano Dá um montante Eles têm que declarar isto também? Na verdade O plano de saúde Ele é considerado Uma despesa dedutível Então, é deduzido Da base de cálculo Antes de fazer O cálculo Para o imposto de renda pagar Então, como os aposentados Realmente, as pessoas Quanto mais idade Maior o valor do plano de saúde Inclusive, tem alguns Que o plano de saúde É superior à aposentadoria Mas tem mais Que uma fonte de renda Então, soma as fontes de renda E diminui esse valor do plano Às vezes, em vez de pagar Acaba até podendo ter uma restituição Sim, é importante Quando for fazer a declaração De imposto de renda Informar esses pagamentos Procurar o contador Lembrar que tem esses planos de saúde E tudo Para que seja bem feito E às vezes Até conseguir alguma restituição Pode acontecer isso? Sim, sim Em muitos casos Porque o plano de saúde É um valor elevado Sim, para os aposentados É verdade Mas é isto aí O que acontece? Bom, nós vamos saber Mais detalhes Logo depois Deste intervalo Que nós vamos fazer agora Aqui no nosso programa Que vamos falar sobre O que se pode abater Abater de despesas Para pagar menos imposto de renda Então, nós vamos saber Daqui a pouco Depois do intervalo Porque nós vamos agora Com mais um intervalo Aqui no nosso programa Da Popemfar Pela TV Cidade Aqui na nossa pagopilha A gente já volta Para o segmento final Do programa Existe uma linha tênue Que separa Quem vende medicamentos De quem cuida de você A Agafarm É uma rede de cuidados Formada por profissionais Que são referência em saúde Com espaços Para acolher com carinho Toda a família Cuidar de sua saúde Com atendimento humanizado E cuidados farmacêuticos Profissionais Para garantir o seu bem-estar Oferecendo acesso à saúde Com o cartão Agafarma Para que sua família Viva sempre bem Agafarma Cuida com o coração Agafarma Em Farrupilha Em dois endereços Para melhor atendê-lo Júlio de Cacilhos 784 E na rua Coronel Pena de Moraes 397 Estamos retornando aqui Pela nossa TV Cidade Com o programa Da Poupa Em Far Nossa saudação Para vocês todos Que estão acompanhando Nós vamos agora Para o segmento final Do tema sobre Imposto de Renda Você já declarou Vai declarar O seu imposto de renda É agora O prazo é este Até o final de abril E nós estamos aqui Com o Claudio Azele Amaral Que são contadores E estão explicando Para todos os nossos Telespectadores Sobre este tema Foi falado Sobre quem é obrigado Qual é o prazo Se não entregar Vai ter multa Quais os cuidados Que o aposentado Deve ter em relação A declaração de imposto de renda Tem alguma isenção De imposto de renda Por ser aposentado E agora vamos saber O que pode Abater de despesas Para pagar menos Imposto de renda Azele Bom Basicamente Então Para os aposentados Plano de saúde Quem paga Plano de saúde particular Unimed Círculo Esses planos Que tem no mercado Pode ser abatido Comprovantes Com despesas Com hospitalização Precisa a nota fiscal Do hospital Se for o caso Exames médicos Atendimento de dentista Dentistas também Pode ser próteses Dentes Coroas Essas coisas Também pode ser abatido Desde que claro Tenha o recibo Ou a nota do dentista Dele próprio E de dependentes Caso ele tenha dependentes Ainda a lançar Na declaração De imposto de renda Muitos têm Por exemplo O esposo Que recebe Aposentadoria E a esposa Não recebe Nada Não tem Aposentadoria Nada Lança ela Como dependente E as despesas Dela também Podem ser deduzidas Na declaração dele Se tiver Alguma Despesa Com estudo Também pode Hoje em dia Tem muitos Aposentados Estudando Fazendo faculdade Então pode abater Também Basicamente isso E se tem Empregada doméstica Registrada Que tem empregada doméstica Não aquela Diarista Que só faz O pagamento Aquela registrada Com carteira assinada Tudo Também pode abater Uma parte Do pagamento Do INSS Até o limite De um salário mínimo Pode abater Também como despesa Para reduzir O imposto a pagar E tem um Detalhe também Que me vem Agora a mente Tem um Cidadão Que está Declarando Imposto de renda E ele quer Destinar Um certo Valor Do imposto de renda Para um órgão Assistencial Como é que é Feito isso aí Vocês podiam explicar? Funciona da seguinte forma Até o mês De dezembro Poderia ser Doado Até 6% Do imposto A pagar Quando é que se pode Dar essa Essa quantia Para Essa doação Quando Se faz Pela Declaração Completa Que onde se abate Todas as As despesas Tudo o que tem Coloca todo o rendimento E aí destina Essa parte Do imposto De renda A pagar A uma Entidade Ou ONG Algum tipo Dessas entidades Fazer a doação Aí Ou depois Da declaração Do imposto de renda Depois de dezembro Aqui Até o dia 30 De abril Pode ser doado Mas daí É a metade Ou seja 3% daí Mas só Essas Declarações Que são feitas Completas Muito bem Bom Nós estamos Chegando ao final Do nosso programa Aqui da Poupa Ampar Queremos agradecer A Cláudio E a Zéli Que estiveram aqui Explicando Para todos vocês Sobre a declaração De imposto de renda Obrigado Zéli Obrigado Cláudio Agradeço A oportunidade Da TV Favopilha E a Poupa Ampar Por ter proporcionado Desse programa E nos ter dado A oportunidade De participar Muito obrigado Também Agradeço O convite Para participar Desse programa Espero ter Esclarecido Algumas dúvidas Obrigada E então Muito obrigado Ao Cláudio Obrigado a Zéli Que estiveram aqui No nosso programa Da Poupa Ampar Falando sobre Declaração De imposto de renda A todos Muito obrigado E até uma outra Oportunidade Legenda Adriana Zanotto